Ok, bora, bora. Agora é meia-noite e 20, tá? Hoje é dia 31 do 1 de 2024, mês em mal começou aí e olha só essa cliente, mano, essa cliente aqui é uma mulher, ó, olha pra vocês verem. Eduarda, olha pra vocês verem a banca dela como que tá, beleza? Ela me procurou no começo do mês pra gente alavancar a banca e dividir o lucro. Aí eu peguei a banca dela e tô alavancando aí e a gente tá dividindo o lucro, galera, tá? Então se você quiser ganhar dinheiro assim, dividindo o lucro, meu zap tá aqui na descrição do vídeo, meu grupo do Telegram também tá aqui, tá? Entra lá pra você aprender a ganhar dinheiro aí garantido. Se você quiser que eu alavanque sua banca também, só chamar no zap, beleza? A gente pega sua banca e divide o lucro ou se você quiser também, a gente te passa a lista e você faz alavancagem aí de banca garantida. Então quem quiser, chama lá no zap, vem ganhar dinheiro aí garantido com essa alavancagem de banca. A gente não aposta em futebol, a gente só aposta aqui nesses jogos aqui garantido aqui de tênis de mesa, ó, de tênis de mesa não, de FIFA, beleza? Beleza? Esses jogos aqui do FIFA e é só ganhar dinheiro garantido, beleza? Chama lá e bora, bora ganhar dinheiro.